Oi, aquele piquezinho climático rapaziada, 16 minutinhos, valeu, do baile da caixa d'água, só das melhores, aquele pique, aquele pique, valeu, vamos começar essa porra aí naquele pique, arrasta o sofá, bota o som no último volume, que a partir de agora, muito coro ritmado, vamos começar, vamos começar, pô. Vem pra caixa d'água, vem pra caixa d'água, vem pra caixa d'água, DJ Aranha, seu monstro! Caixa d'água, 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 caixa d'água O meu amigo, tipo da paixada Primo P, tá assim, come ela Depois bloqueia O feijão, tá assim, come ela Depois bloqueia Quem vem de você fica pensando DJ Aranha Que o monstro Tchau o império Tchau o império Que meu mundo Falta a voz que faz é o trem mesmo Tchau o império Tchau o império Vem no pique do DJ Aranha Elas querem jogar jota Quando vê passando a troca A de que merda uma rola A de que posta na hora Que fuzil e de pistola Elas querem roubar a piroca Pra já dão tudo de harmonia Esqueridinho das tachau Quando for pai é foda O medô de chota Pega não se apega, mete o pau e vai embora O Dudu é foda O medô de chota Pega não se apega, mete o pau e vai embora O Dudu é foda O medô de chota Pega não se apega, mete o pau e vai embora O Dudu é foda O Medô de chota Pega não se apega, mete o pau e vai embora O Dudu é foda O Medô de chota Pega não se apega, mete o pau e vai embora O Dudu é foda O Medô de chota Pega não se apega, mete o pau e vai embora O Dudu é foda O Medô de chota Pega, não se apega, mete o pau e vai embora Ele fica, ele fica, vambora, vambora, vem, 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 vem Pai no fim do tempo, vem no fim do tempo Vem pra caixa d'água, vem pra caixa d'água Vem pra caixa d'água, vem pra caixa d'água Ela vem pra caixa d'água, não é segredo pra ninguém Pode poupar, pai, porque ele é o trem Pode curtir, muter, porque ele é o trem Pode curfeijão, porque ele é o trem Pode curtir, muter, porque ele é o trem Pode curtir, muter, porque ele é o trem Pode curtir, muter, muter com strands, comnormal army também Pode curtir, muter, muter comidas também Passando, passando, passa o pau na chota dela Vem pra caixa d'água, vem pra caixa d'água Vai lida a caixa d'água Vai mano pô pai, me pega malvadão Tu vai de quatro, vai de lado e tu botando com pressão Vai mano pô pai, me pega malvadão Vai de quatro, vou de lado e tu botando com pressão Vai mano Dudu, me pega malvadão Vai primo B, me pega malvadão Vai mano feijão, me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado e tu botando com pressão Botando com pressão Vai lida a caixa d'água Essa aqui também tá foda, papo reto Cada um portando um AR Essa tá foda, vamos embora, vem Cada um portando um AR, cada um portando um maior Olha quem tá passando, é o Popeye caçador de chota Olha quem tá passando, é o Dudu caçador de chota Olha quem tá passando, é o Primo B, caçador de chota Que te pega, te taca, piroca, te foda e te soca, te soca Que te pega, te taca, piroca, te foda e te soca, te soca Eu vim pra caixa d'água, nunca mais tu quer ir embora Eu vim pra caixa d'água, nunca mais tu quer ir embora Cada um portando um AR Cada um portando um AR Vambora, vambora, vambora Ele pica, ele pica, vem É andar de carro bicho, é novinha e não tem medo Tá doida pra conhecer o ladrão do jipe preto DJ Aranha, seu monstro! Então dá para o Fael, mas nos plana que é segredo Então dá para o VN, mas nos plana que é segredo Alô GB, alô, nem aquele pique, vem Alô busquinha do Dick presente aí, aquele jeitão Vambora, vambora, vambora Tá doida pra conhecer o ladrão do jipe preto Então dá pro mano bicho, mas nos plana que é segredo Então dá para o da piranha, mas nos plana que é segredo Então dá para o ZI, mas nos plana que é segredo Tá doida pra conhecer o ladrão do jipe preto Eu vou picar de patro, eu vou picar de patro DJ Aranha, seu monstro! DJ Aranha, seu monstro! Pega a Loura, a ruiva e a preta Esse é o Dudu, gerente da tua bucita Esse é o Primo B, gerente da tua bucita Esse é o Feijão, gerente da tua bucita Pega a Loura, a ruiva e a preta Nós pega a loura, a ruiva e a pita A chota dela pisca quando o bêbado é a mão passando Eu vou sentar, direta de vaca O menor aqui da caixa se amarra na putaria Vai comer a sua tcheca Você está curtindo o melhor baile da caixa d'água O menor aqui da caixa se amarra na putaria 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 Olha o que ela tá dizendo Olha o que ela tá falando Olha o que ela tá dizendo Pra cama com o aranha, só porque ele tá cadento Pra cama com o aranha, só porque ele tá cadento Tá cula dente, tá cula dente, tá cula dente, não tira de dentro Tá cula dente, tá cula dente, tá cula dente, tá cula dente DJ Aranha, seu monstro! Tá cula dente, tá cula dente, tá cula dente, tá cula dente Operação de hoje eu vou desagremer, rola a mequipe pra caixa d'água Chamo o pedagal, vou gati a nova, não se esmantar Com a perna só foi tiro de raspão O pô pai vai descontar o ódio no teu bucetão Primo B vai descontar o ódio no teu bucetão O feijão vai descontar o ódio no teu bucetão Vai, senta com pressão, rebola sem moderação O CB vai descontar, o da fé vai descontar DJ Aranha vai descontar o ódio no teu bucetão Vai, senta com pressão, rebola sem moderação DJ Aranha, seu monstro! Tenta, 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 maçã no biro Tenta, 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 maçã no biro Tenta, 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 maçã no biro Aqui na caixa d'água é o reduto das piranha Aqui na caixa d'água é o reduto das piranha Olha meu mano pô pai, fudendo com duas em cima da cama Olha o primo B, fudendo com duas em cima da cama Ele come a sua buceta, segurando a R10 Vambora, vambora, vem Toma, vem Ele come a sua buceta, segurando a R10 Ele come a sua buceta Olha o jefe do Alô Mano Calvi Olha meu mano feijão, fudendo com duas em cima da cama Olha meu mano da fé, fudendo com duas em cima da cama Olha meu mano CB, fudendo com duas em cima da cama Aqui na caixa d'água é o reduto das piranha Alô Feijão, alô CB Alô Mano da fé, pô Ele pica, ele pica, vem Aqui na caixa d'água é o reduto das piranha Aqui na caixa d'água é o reduto das piranha Olha meu mano pô pai, fudendo com duas em cima da cama Olha o primo B, fudendo com duas em cima da cama Gosta de correr perigo, gosta dos que botem some O Pique que te bota insome, chama o Pópai teu homem O Pique que te bota insome, chama o primo B teu homem O Pique que te bota insome, chama o feijão teu homem O Pique que te bota insome, chama o da fé teu homem O Pique que te bota insome, chama o CB teu homem O Pique que te bota insome, DJ Aran ele é teu homem É tudo chique renegade, quer nó vinha fazer o macete Ela gosta de beber leite, ela gosta de beber leite É tudo chique renegade, quer nó vinha fazer o macete Ela gosta de beber leite Ela gosta de beber leite Porra, essa aqui é muito foda, ó O meu mano Calvin é um bandido brabo Mete, troca, tiro e me foge pra caralho Mete, troca, tiro e me foge pra caralho DJ Aranha, se é um monstro E me foge pra caralho Fode, 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 fode Mete, mete, troca, tiro e me foge pra caralho Vai, mano Calvin Fode, 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 fode minha buceta Vai, mano Dudu Fode, fode minha buceta Vai, pai, primo B Fode, fode minha buceta Vai, mano, dá fé Falou pros crianças do Suécio que tá presente aí, vambora, vambora, vem Baçocaviminaixota Ela quer o doado por SP. Baçocavimina stationary Ela quer o doado da fé Baçocaviminaixota Ela quer o DJ Aranha Baçocavimina jota saudade F Welipi機, vamo por hem Esperei pra geral, valeu, todo domingão Rolou pega na caixa d'água, só chegar pra cá daquele jeitinho Bagulho fica gostosão, vambora, vambora Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando No pique aqui da caixa aranha tá ritmando Ele pique, vambora, vem Vai tomando, vai tomando, vai tomando No pique aqui da caixa d'água, só chegar pra cá daquele jeitinho É caixa d'água, é caixa d'água Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda O poupa te convidou, te prometeu boa vida Resenha na lancha, só chegar pra cá daquele jeitinho Achou que ia pra Maldívar, mas futeu com a quadrinha O poupa é bom de lá, bem sabem, sabem, só quis te meter, ele é pica Caiu na armadilha, caiu na armadilha O feijão é bom de lá, bem sabem, só quis te meter, ele é pica Essa aqui também tá foda, ó Aqui no baile da caixa é só bandido marginal Só arnova, só arnova, vem No baile da caixa é só bandido marginal Elas brotam, fica doidona E no final depois senta no pau Elas brotam, fica doidona E no final depois senta no pau O poupa é marginal Primo B é marginal Quem falou que ela é santa Não sabe de nada Ela é santa pra tu O poupa é safada Ela é santa pra tu O poupa atrapa é safada Quando a tia que ela perde botada Puxando o cabelo e tapa na cara Ela é santa pra tu O poupa é safada Ela é santa pra tu Lou pisfira da Rosa aí Batata pra safada Lou pisfira do pistão na caixa d'água, vem Lou mais forte, rei da ciência, vem Lou imica seu puto Essa aqui é foda Lou pisfira da caixa d'água aí, ó Puxo cico Puxo cico Na caixa d'água Crepe, crepe Puxo cico Puxo cico Sequência dos cria, vai Puxo cico Não tu gosta de adrenalina Se amarra Não perigo Ai quer foder Qual uns menor que vaga A nossa tropa rouba tudo E gosta do nosso mundo balançada né Lance com a pão de bala com whisky Quando tu vai escolher se quer na nave ou na suíte O Calvin tá demais Joga dentro do carro o bicho e come no banco de trás Joga dentro do carro o bicho e come no banco de trás O ladrão do jipe preto Dois jipe, um com a rola branca O cara preta pilotando O cara tá enquadrando O da fé é preparado Tá caeta se espanta Tá pulando na cabeça Quando o jota e o bilhão O homem torando o homem O cabra a mão dele pegar Papo de três capetinhas O cara preta vai sem medo E a federal se esconde A quadrilha do copai O cara que vai sem medo E a federal se esconde O da fé que vai sem medo E a federal se esconde Quando o jota vai sem medo E a federal se esconde O bilhão que vai sem medo E a federal se esconde A cadeira dos pesados A gaga e a estrada Vem que vem Outra vez Certa pro chefão Salaquinha de biquíni Tava na presença Tava querendo rever Esse teu pacotão Toma, 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 toma Caça da água O aranha tá tocando O aranha tá tocando O aranha tá tocando O bota novinha de quatro O bota novinha de quatro O bota novinha de quatro E soca, 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 soca Nela sem parar Vou te botar de quatro Vou te botar de quatro Vou te botar de quatro O aranha tá tocando Soca, 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 soca É futuro, é futuro É futuro, é futuro É futuro, é futuro No buraco escuro Lembrando do ladinho Lembrando do ladinho Lembrando do ladinho Gelo, 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 gelo Gelo de coco, reg, gelo de coco, reg, bolo De coco, reg, bolo de coco, reg, bo Pa acompanhar aquele reg Louposquilha da arena, causa aí Louposquilha da arena, chopp também Quem é embrasar vem pra barraca da Mgaret Mgaret aí Mgaret aí Em Brasil, em Brasil, em Brasil, em Brasil Tá de copão, tá de copão Pra barraca da Margarete Tá de copão, tá de copão Pra barraca da Margarete Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão Falta a mão, você segura o laço Alô, patroa de Cuiabá e Alô, Poleto Valeu, Ito, aquele jeitão Vambora, vambora, vem Tá de copão Mano Calvin, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta chafada Mano Calvin, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta ordinária Ela vem pra caixa d'água e não quer saber de outra vida Ela sentou, gamô, na piroca dos cri Ela sentou, gamô, na pegada dos cri Ela senta pros trafica, ela senta pros trafica Ela senta pros traficante Ela senta pros trafica Ela senta pros traficante Os caras que comem buceta E na pista para tudo Os caras que comem buceta E na pista para tudo Depois da meia noite O bicho pega o couro e come Depois de meia noite Depois de meia noite No baile da caixa É trinta buceta pra cada dois anos A caixa d'água tá lazer A caixa d'água tá lazer De novinha tem de monte Caixa d'água Uma desce, a outra sobe Saideira, saideira, saideira DJ Aranha, DJ Aranha Eu quero putaria Ele pica, ele pica, vambora, vem A pedido dela, vem Mano Calvin, mano Calvin Eu vou cair de treta, vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a buceta Toma, toma, piroca da puta Tua filha da puta Puxão de cabelo e vários tapão na bunda Até na treta aqui da caixa Que elas ficam malucas Toca na treta, rasga na treta Toma, moleque, fogo na buceta Soca na treta, rasga na treta É na treta aqui da caixa Ai, 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 meu cux Ai, 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 meu cux Ai, 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 meu cux Uh, 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 peruca, peruca Uh, 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 peruca, peruca